E galera from Reinaldo, seguidenciando umas vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de push aí comigo atacando na liga lendária, tá? Separei os melhores momentos pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Ó, seguinte, nós temos chance de pegar 6 mil na nossa live, tá? Se eu pegar 6 mil, eu vou chegar aqui, aqui em cima, mano. Dá pra chegar até aqui, ó, até top 16. Confia? Montar os equipamentos certos, flechada, bolada, lança. Meia lança é cada vez mais monstro, mano, já tá 23. Bora lá, vamos pro foco. Guri Cook. Postado, né? Postinha já foi feita. Bom, aqui é bolada onde? É bolada pegando a fúria esse pá, né? É, bolada ali na inferno, mano. Tá meio... Impedindo isso, velho. Espero que não seja trap. Porque eu já tô bem alto na liga lendária, mano, a chance de ser trap é um pouco maior. A galera já deve estar defendendo esse tipo de hit. Ó... Aqui eu tenho que deixar esse aqui invisível, esse aqui invisível. Dois terremotos, bolada. Ah, meu Deus! Errei a invisibilidade, meu Deus, mano. Calma, calma. Congela aqui, congela. Calma, calma, caçadora. Não posso perder o guardião. Meu Deus, mano. Meu Deus. Calma aqui. A bruxa aqui, a bruxa aqui. Desce, 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 desce. Deixa o guardião invisível agora. Tá tranquilo. Quebra o muro. Mano, tinha que acontecer no Bisse. Mas a gente vai improvisar ainda, pera. Rei aqui, dois druida. Vou pular aqui pra parte central. Tá safe, tá safe. Ó, a botada do rei é forte, mano. Calma. Calma, calma, calma. Meu Deus. Calma, pera. Uma quebrinha aqui de lado. Uma fúria. Mais dois druida, mano. Uma fúria aqui no miolo. Pera. Tá safe, mano. Esse ataque é quebrado, velho. Calma. Ah, meu Deus. O guardião morreu. Ah, para, mano. Que mentira, velho. Não acredito, mano. Que vai dar no Bisse isso aqui. Não é possível. Calma, calma, calma. Ó, a rainha pega o rei. Tem ruína nessa lateral. Safe. Tem outra bruxa aqui no meio. Calma. Tanca aí, druida. Tanca, tanca, tanca. Mano, faz tempo que eu não dou feio, mano. Isso aqui não pode ser feio, velho. Temos que confiar. Vai ter que rolar uma cagada avançada aqui, mano. É, vai ter que rolar a cagada diferenciada aqui, mano. Mas isso aqui nós temos que dar um jeito, velho. Ó, pega. Calma. Uma arqueirinha aqui em cima. Um servo. Ó, se pá, vai, mano. É PT ainda. Nossa, graças a Deus. Sorte que tá quebrado, mano. Como é que eu errei essa bolada, velho? Meu Deus. Ainda bem que tá roubado. Ainda bem que esse ataque tá roubado, mano. Meu Deus. É PT ainda, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Olha. Tão deixando a gente sonhar, mano. Uma cagada avançada dessa. Tá bom, tá bom. Fechou. Nossa, perdi o guardião. Errei a bolada. Ainda deu PT, mano. É porque é improviso monstro, né? Bora. Ainda vou pegar um pauzinho, ó. Mal cheguei nos 30, mano. Flower Dance. Aqui a bolada, claramente... Nossa, esse lealtesinho já tá meio chato, hein? Mas é bolada aqui na besta, mano. Tem que ser na besta. É. É na besta, tipo. O ideal seria no... No canhão duplo. Mas é difícil botar no canhão duplo. Os lealtesinho já tão mais difíceis, hein? Já tão mais difíceis, mano. Eu já senti que... O negócio já tá apertando, velho. Ó. Calma. Um druidinha. Tranquilo. Afunilou bem. Ó. Limpei bem a lateral. Calma. Comprou pesagem do meu código. Obrigado, mano. Esse aí, mano. Deu um fortalecimento. Bom. Vamos lá. Reivindo. Puxou aqui. Outro. Rainha da sua lateral. Com barraca. Vamos quebrar o muro. Pera. Pera. Quebrar aqui, mano. Uma caçadora. Outra fúria. Pera. Estou tancando um druidinha na rainha. Bom. Por enquanto está suave. Vou conseguir tancar bem essa fúria aqui, mano. Meu Deus. Tem que deixar... Ah, meu Deus. Calma. O guardião tá apanhando aqui, velho. Ninguém pega esse canhão, mano. Congela isso aqui. Calma. Outra quebra de muro. Lá dentro, mano. Mais dois druida. Tem uma bruxa só. Um veneninho. Calma. Outra fúria. A rainha tá indo lá... Lá no miolo, mano. A botada do rei agora no meio aqui, né. Tem que ser... Tem que ser aquela botada, velho. Tá. Um servinho aqui, mano. É. A botada tem que ser agora, mano. Aqui, ó. Tomou. Tomou a botada, mano. Aqui. Heroína lá por cima. Dois magos. Calma. Congela isso aqui, mano. Safe é PT, hein. É PT. É PT, mano. É PT. Ó. Cutuquei. Tomou a lançada. Monstro. PT, mano. 2 barra 2. Tamo chegando, mano. Tamo chegando. Tamo chegando, velho. PT. Top. 2, 2. Monstro, mano. Só falta o Lealto defender bem, velho. Porque toda vez eu tô sem escamado pelo meu Lealto. Ó. Royal Family. É bolada ali na... Na besta, mano. É bolada ali na besta, mano. Calma. Uma bolada ali na besta. Calma. Isso aqui invisível. Isso aqui invisível. Eu vou meio que garantir, mano. Só pra garantir. Porque vai que dá no bice extrema, mano. Calma. Bom, vamos lá. Fortalecer. Calma. Pera. Pera. Pera, pera. 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 Calma, mano. Ó. Eu vou tentar... Eu vou tentar quebrar lá no time, mano. Um safe. Vamos quebrar lá dentro. Safe. Um veneninho. Outra fúria. Bora. Calma, calma. A botada, a botada. Ah, meu Deus. O guardião bugou. Ah, pelo amor de Deus, né, mano. Meu Deus. O rei bugou completamente. Calma, calma. O pula aqui, velho. Outra fúria. Dois druidas, mano. Calma. Vamos lá. Um beibinho. Olha lá. Safe. Bora. Aqui, ó. Tranquilo. Bom, suave. Ainda não cv. PT, mano. PT surge na suavidade. Na suavidade, mano. PT, mano. PT, mano. Bora. Ah, meu Deus. Ganhei um pitisquinho. Ah, agora sim, mano. Já vou usar aqui. Top. Foco, mano. Ah, meu Deus. Aqui é no bici, hein. Aqui é no bici. Será que vai ter alguma coisa aqui? Ó, sabia. Ah, para. O cara... O cara... Ele acha que eu nasci ontem, mano. O cara... O cara acha que ele me pega, mano. Ah, para, né, mano. Eu que ensinei isso aí. 30 anos de clash, mano. O cara acha que... Ele vai me dar aquela pegada lá. Aqui. Invisível, visível, visível. 2T, moto. Bolado aqui. No margo. Safe. Pegou tudo. Ó, vamos ver. O quê? No bici deu aí, mano. Calma, outro... Ah, meu Deus. Calma, 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 calma. Congela, congela. Meu Deus do céu, mano. Que no bici, velho. Como é que deu essa doença? Calma. Uma quebra aqui. Outra quebra aqui. Tranquilo. Rainha já está pegando a rainha aqui, ó. No time, um droidinha. Mais dois droidinhas. Cadenciou. O pulo tem que ser mais pra cima, tá? Aqui, o rei tem que subir, velho. Pra tancar a rainha lá, ó. Fúria. Outro droidinha. Ó, a botada, ó. Meu Deus do céu. Botada violenta aqui, mano. Calma. Outra fúria. Veneninha aqui. Heroína essa lateral aqui. Pega essas teslas. Safe. Ah, meu. Nossa. Ó, o Cervo se empata com aquela ponta, mano. Acho que Heroína consegue pegar o CV aqui. Vamos lá. O Cervo consegue pegar aquela... Aquela lateral lá, mano. Aqui, ó. Pegou a besta. Top. Bateu o CV. Top. Ó. Lança no CV. Monstro. Ah, tá indo, mano. Tá indo. É outro PT, velho. Nossa, tá... Mano, faz tempo que eu não dou um feio, velho. Faz tempo que eu não dou um feio, hein. Pelo amor de Deus, mano. Tô um monstro, tô um monstro. Tô roubado. Bora. Ô, tô feliz com esse ataque. Até que enfim eu consegui encaixar, mano. Depois de tantos anos. Meu Deus. Será que vai ser o 6 mil troféu? Pessoal, se vocês gostam do conteúdo do Centro de Vila mais baixo, tá? Estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16, aí pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles. Custa R$2,99. Segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os Centros de Vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar os links aqui na descrição, o do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Agora vocês vão ver o que é o conhecimento. Tá, pera. Vamos lá. Ih, ó. Vila difícil, hein? Layout diferenciado. Aqui é bolada no monólito. Ih, um layout meio chato aqui, hein? Layout meio chatão, mas aqui é bolada no monólito, claramente. Vamos de bolada no monólito. Pra garantir. Não é tão bom, né? Mas tudo bem. É o que temos. Invisível, invisível. Dois terremotos. Bolada. Safe. E aí eu entro por uma... Por uma bestinha. Aqui, ó. Bruxa. Quebra o muro. Um safe. Um ice aqui. Um druidinha. Aqui, rei. Rainha aqui com habilidade. Barraca. Tranquilo. Uma arqueirinha só pra dar aquela tancada. O pulo aqui pro meio, né? O pulo ideal... O pulo ideal só abriu o meio, véi. Um druidinha aqui, mais dois druidas. O safe. A fúria, tá? É... A vantagem do rei com a botada agora, mano. Ó. Ó. A botada do rei aqui, ó. Safe, ó. Pegou tudo ali só com uma botada. Rainha tá direcionando aqui. Vou tentar quebrar mais de quina ali, ó. Excelente. Ah, meu Deus. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Nossa, tô viajando, tô viajando. Achei que tinha feito no bice. Outra fúria aqui. Heroína aqui por baixo, mano. Aproveitar que tá tancando. Calma. Congela o CV. Safe. Suave. Congela o CV de novo. Tranquilo. Pegou o CV. Ah, PT já. PT, PT. Mano, tô monstro, véi. Seria mesmo. Tô roubado demais. Que esse ataque. Olha. Passei o carro, mano. Tá, eu não sei se esse ataque tá forte. Isso é o que eu tô monstro. Porque pode ser que o ataque tá quebrado mesmo. Mas é porque eu sou bom de super bruxa. Gostei. Mas nós estamos chegando no recorde, mano. Ora, mano. Tá. Ah, meu Deus. Royal Bengas, mano. Ah, meu Deus. Esse clã é perigoso. Royal Bengas aqui, véi. Eu vou tentar... Ó, acho que aqui é bolada no mago, hein. Bolada no mago, esse pá, véi. Não tá muito... Nossa, essa vila tá bem protegida contra todos os tipos de boladas. Mas eu vou tentar meter aquela bolada no mago, mano. Mas no mago eu dei cá. Guardião. Vamos ver. Dá pra meter a bolada no mago? Acho que dá, mano. Deixa o Guardião vir um pouco mais pra frente. Olha, vai pegar esse aqui, mano. Tem uma invisibilidade aqui. Uma invisibilidade aqui. Um droidinha. Ó, dois temoto. Ah, foi, foi. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô monstro nessas bolas, véi. Calma. Meu Deus, mano. Que bolada violenta, mano. Super bruxa aqui. Meu Deus. Ah, meu Deus. O que que deu? Ô, Guardião. O que que é isso, mano? Pelo amor de Deus. Mano, a bruxa tá lá, doença. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu vi o Guardião não tava indo. Tem uma doença nele, mano. Nossa, mano. Por um momento eu... Fiquei preocupado aqui. Vamo lá. Esse clã... Esse clã é monstro, mano. É Royal Bengals. Tá, tá safe. O rei... O rei pega o CVM. É que só... Ah, meu Deus. Nossa, é só hora de mandar um... Um walk aí, rei. Pelo amor de Deus, né, mano? Os queridão tá indo. Puto, véi. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Vamo lá. Mostro. Bom, tá meio estranho. Vou ser bem sincero aqui, né? Mas acho que fecha ainda. Dá pra quebrar o muro aqui. Oi, já tá no... Tá no cálculo. Opa, tem uma fúria pra jogar ainda, véi. Ó, safe. Eu vou tentar... Eu vou tentar meter a fúria na heroína aqui, mano. Porque ela já cutuca. É PT, é PT, sim. É PT, é PT. Ó, ó. A heroína na fúria pega a arqueira com um hit, mano. Entendeu? Olha. Calma. Foi. PT, mano. Deu bom. Falta quantas defesas, Mari? Falta duas. Esse é o nosso ataque. Qualquer coisa que eu fizer, desde que não caia a net, é PT. Vamo lá. Ah, meu Deus! É o clã do Leo Messi, véi. Meu Deus do céu, mano. Bom, tá safe. Vou passar o carro no Leo Messi aqui também. Comigo não tem. Aqui é bolada na águia, não tem um segredo, véi. Não acredito. Nem sabia que o Leo Messi jogava Clash of Clans, mano. Vou ter que pegar uma arqueira, né? Essa aqui tá boa. Ó. Aqui é só deixar a skin invisível, né? 2T, boto aqui. Bolada. Safe. Quebra o muro. Rainha aqui com barraca. Quebra o mini warden aqui. 3 bruxas. Outro rei pra dentro. Quebra o muro aqui. Um baby aqui. Outro druidinha. Vou pulo mais aqui pra baixo. Uma fúria. Calma, rainha. Não morre. Uma fúria aqui, mano. Dois druida. Um druida aqui. Safe. Já vão de heroína aqui, mano. Calma, rainha desce aqui, né? Um druidinha na heroína também. A botada do rei agora, né? No meio. Bora. A botada. Top. Safe. Outra fúria. Eu já tô mitando. O rei tá quase morto. Tranquilo. Agora é só cadenciar a rainha, né? Deixar invisível aqui. A caçadora do rei. Bora. Dois magos. Top. Um gelo aqui, mano. PT, PT. Top. Ah, o morteiro não cai com ritmo. Que mentira esse jogo, velho. Top, hein? 7 barra 7, mano. 7 barra 7, velho. O No Vida Supercell? Vamos ver o No Vida Supercell. Tá. Olha aqui, olha aqui. PT, mano. Mano, passamos de 6 mil troféus, mano. Isso é um momento histórico. Finalmente eu estou aqui. Tô aqui, ó. Meu Deus. Olha, eu vou ficar top 13, mano. Não, top 12, mano. Para com isso. É muito skill. É porque, o que acontece? Eu não gosto de levar muito a sério, porque senão eu não dou chance pros outros, mano. Vamos lá. Bora pro ataque, velho. É o nosso último ataque. Olha, é bolado na águia, não é? É bolado no... Na verdade, no monólito, né? Essa vila é meio difícil direcionar, né, mano? Pro miolo da vila. É meio difícil. Tem que deixar a tropa girar e jogar o pulo ali na torre arqueira, mano. Vamos lá, vamos lá. Guardião. Druidinha. Ó. Calma. Invisível, invisível, invisível. Dois terremotos. Bolada. Nossa, a Tesla apareceu no time, hein? Uma cagada avançada aqui, hein? Meu Deus, a Tesla apareceu no time, velho. No time, mano. Calma. Planejado, né, mano? Quando o cara manja, o negócio é diferente. Tem que afunilar toda essa lateral primeiro, mano. Deixa o guardião direcionado. Um druidinha aqui. Um monte de bruxa. Pera. O safe, mano. Eu deixei elas invisíveis. É, imaginei que elas poderiam estar ali. Essa é a realidade. O pulo tem que ser direto aqui, mano. Não, já vou deixar o muro quebrado. Porque a rainha já afunilou toda a lateral, ó. Quebra o muro aqui, quebra o muro pro meio, ó. Tem que ter uma fúria na rainha aqui, mano. Mini Warden. Mano, ué, cadê as nubices? Junto com as doenças. Uma fúria aqui. Bolada do rei. Tranquilo, a rainha tá direcionando. Um safe. Heroína já aqui por cima, né? Um baby. O cálculo. A rainha tá forçando o muro toda torta aqui, velho. Ah, meu Deus. Esqueci do druida, mano. Meu Deus, mano. Esqueci do druida completamente, mano. Congelo isso aqui. Um pulinho aqui, mano. Pulinho completamente cabuda também, né? É PT. Mano, vai ser outro... Outro 8 barra 8, mano. Mano, eu não dei feio essa semana, velho. Eu não dei feio essa semana, velho. Ih, vou dar feio. Ah, meu Deus. Não, não. É PT, PT. PT, PT. Meu Deus. Por um momento eu achei que ia dar feio, velho. PT, mano. Olha. PT, velho. Monstro. Um cálculo, um cálculo. Falta o conto de ataque? Acabou? 8 barra 8. Cadê eu? Deixa eu achar eu aqui no ranking. Meu Deus, olha eu ali, mano. Olha eu, top 12, velho. Para, né, mano? Tô chegando aqui no... No Berna. Isso que eu não... Que eu tenho vários dias que eu não ataquei, mano. Ah, para com isso, velho. Muito skill. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gosta de conteúdo diferenciado aí de vlogs, tá? Trazer alguns vlogs meus aqui. Eu deixei o último vídeo aqui em cima. Você pode dar uma conferida lá no meu canal Cenas Fortes. Também usar o meu código marinal aí no jogo, tá? Essa é uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.